Então, gente, tem cinco meses que eu fiz a frontoplastia, a minha foi tipo três, sem avanço capilar, e tem agora no mês de maio, vão fazer cinco meses que eu realizei, e, gente, eu amei, simplesmente assim, juro, amei muito. Eu tô, eu não vejo a hora de fazer mais coisas na cara, porque, assim, deu muita diferença, muita diferença, minha testa era muito projetada aqui, e eu amei, assim, considerações finais. Eu tinha muito medo, agora que já se passaram cinco meses, tinha muito medo da cicatriz, porque o negócio corta aqui, mas, gente, já nem dá pra ver mais a cicatriz. E minha recuperação foi ótima, o resultado foi bem que eu esperava, e eu tô muito satisfeita com a cirurgia, graças a Deus.